Olá pessoal, venho para mais um giro de notícias do mundo dos famosos para vocês e hoje trago três notícias fortes. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Gente, apresentadora Ana Maria Braga no seu programa Mais você comentou o caso do crime que o anestesista Giovanni Quintela, que foi preso em flagrante por estuprar uma grávida durante o parto. A apresentadora da Globo mostrou revolta com o crime. Um animal não faria isso, disparou a jornalista, que também se recusou a chamar o homem de médico, classificando-o como infeliz. Não posso deixar de manifestar minha indignação com a notícia que chocou o país. O caso do anestesista Giovanni Bezerra, que foi preso por estuprar uma parturiente. Na sala de parto, durante uma cesariana, disse Ana Maria Braga logo no início do Mais você. Minutos antes, o assunto também foi abordado no encontro por Patrícia Poeta e Manuel Soares. Quando o caso veio à tona teve grande repercussão. Quando ouvi essa notícia ontem, não tinha entendido direito, tamanho era o absurdo. Não cabe na imaginação. Um estupro dentro do centro cirúrgico durante o parto, frisou Ana Maria, lembrando que a investigação segue com depoimentos da equipe médica. As autoridades ainda vão apurar se o suspeito não fez outras vítimas no local de trabalho. Tem alguns espécimes humanos que não deram certo. Um animal não faria isso. Casos como esse, flagrado por um celular escondido no armário do centro cirúrgico, fazem a gente agradecer a essa tecnologia que permite que verdades, muitas vezes escabrosas, venham a público. É gente esta. Ai, a apresentadora revoltada com o caso não é só ela. Mas sim, todos os brasileiros. Isto não é coisa de ser humano. Como pode alguém fazer esta? Barbaridade terrível. Deixe aqui seu comentário. O que vocês acham de tudo isso? Ana Furtado anunciar sua saída da Globo. Após 26 anos, Boninho se pronunciou sobre o afastamento de sua mulher da emissora. O diretor usou as redes sociais para desejar sorte para sua esposa e garantir que está ao lado dela em todas as ocasiões. O famoso também reafirmou seu apoio a qualquer decisão da amada. Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. Dançamos, treinamos e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração. Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Boninho é filho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-executivo da Globo. O diretor está na Globo desde 1984, quando foi diretor do Clip Clip, programa musical da emissora. Nos 38 anos na emissora carioca, foi o responsável por grandes sucessos, como o vídeo-show, Encontro, No Limite e todas as edições do Big Brother Brasil. Já Ana Furtado disse nas suas redes sociais há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era hora de dar esse passo. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. O mais lindo, o carinho e amor que recebo de vocês me mostra que tudo marcou não apenas a minha vida, mas a vida de muita gente. Desde o ponto a ponto em 1996, do Caça Talentos de 1997, os oito anos do inesquecível vídeo-show, novelas, seriados e minissérie. É uma grande atriz e apresentadora aposto que fará muita falta para a Globo. Alvo de polêmica e disputa judicial, novela O Sétimo Guardião teve mais um capítulo contado através da Justiça. Silvio Serzial foi reconhecido como coautor da sinopse e do primeiro capítulo da novela de Agnaldo Silva. Por outro lado, a Justiça não reconheceu que Serzial tenha que receber por isso o ex-aluno, pedia cinco milhões de reais pelos direitos intelectuais e morais em relação ao projeto. Mas o magistrado entendeu que o fato de a emissora e de Agnaldo Silva terem inserido os nomes de Silvio e de outros alunos com a função de coautores na abertura e em páginas oficiais da produção já foi o suficiente. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!